Ola meu povo, bem vindo a mais um episódio de Hero Chronicle do Projeto Olympus Então no ultimo episodio a gente lutou contra os líderes da Shocker, os inimigos dos Kamen Rider Vimos que eles sequestraram Gillian e o... Conseguimos fazer que revelasse onde ele esta escondido Tivemos que vir para o continente dos Kamen Rider E nisso o Kamen Rider Ichigo, que seria o Kamen Rider primeiro Se uniu a gente para ajudar a buscar o Gillian A gente vai ter que encontrar um tal de Tachibana, que é um conhecido do Kotaro O Kamen Rider Black Então vamos procurar ele ai Casinha bagunçada em véi Oh querido, eu não estava esperando visita, quem pode ser? Realmente não importa, poderia ter companhia, tudo sem casa Agora onde meu marido foi dessa vez, pode ser que ele foi olhar aquele prédio novamente Pode ser que essa aqui seja a casa do Tachibana Pode ser que essa aqui seja a casa do Tachibana Eu escutei das cidades de Zewa e Rosel, tem estado com problemas com os terroristas? E você ai, o índia Quem pode ser? O nome é Kotaro, mas você pode me chamar a qualquer hora, baby É certo, por favor, vai embora Esse prédio é um dos esconderijos da Shocker O homem que descobriu isso e cuidou disso está bem entre vocês O famoso Kamen Rider É meio embaraçoso escutar isso Ele é o primeiro Kamen Rider Devo supor que eu devo entrar aqui Não aqui, ali naquele prédio quebrado O Kotaro e Hongo, já faz bom tempo hein É então, o que é? Eu duvido que um par de Kamen Rider vem aqui Apenas para tomar um chá É amigo, você escutou alguma coisa sobre a Shuu O possível esconderijo da Shocker? Um amigo nosso está sendo mantido lá Temos que achá-lo antes que seja tarde O esconderijo da Shocker? Não, pode ser... A Leste, próximo das Docas Tem muitas vistas dos homens de combate da Shocker naquela área As Docas a Leste, entendi, estamos no caminho Eu sabia que podíamos contar com você velho colega A idade traz sabedoria Eles dizem perga leve com a idade Ok, esconderijo da Shocker, então com certeza não posso deixar você... Ah, você é da Zeus, perdoe, você pode passar Ah, isso aí, cai fora Ah, as Docas, então agora deve ser batalha Ah, as Docas, então agora deve ser batalha Eu ainda não descobri como curar o... O TP Mas quando chega na hora de enfrentar a batalha contra o chefão Ele tem que gastar todo o TP que ele tem Porque... O... Ataques normais praticamente não atingem o chefão Quase não causa um dano no chefão Oub siunuz em conseguir Oub siú Lógico Oub siú Legal que aumentamos de nível Nossa só que sinceramente eles não precisavam mostrar cada status que aumenta com nível Só falar que aumentou e pronto Cara essa musiquinha me lembra muito o Fala Me lembra muito o O jogo lá da família Adams O Blacker ele é o que causa maior dano Interessante né Porque um Gundam dando um soco O soco a mão dele é maior que o Blacker ele é o que causa maior dano E todos eles né Aham será que é aqui o esconderijo? Aqui é Zeus como vocês encontram o esconderijo? Bem pode ser que vocês não tenham percebido se não colocasse guardas na frente de um prédio sem descrição Ah entendo isso faz sentido Ah para com isso seu idiota Vai para dentro e só alarme enquanto eu seguro eles Certo Posso ser o pior Eu sei que eu não sou desafio para você mas ainda posso comprar algum tempo Você sabe É quase me faz sentir como nós somos seus caras ruins Ah Do combatente da Shocker você parece como um cara honesto Porque você não sai desse caminho ruim e consegue um trabalho decente ao invés Ah Você nunca entenderá a grandeza dos ideais da Shocker O que você está esperando? Lute comigo já É você que manda cara O problema é que o pessoal da Shocker eles são inflamáveis E o que é que eu quero ver isso Glória a Shocker Glória a Shocker Glória a Shocker Vamos rápido Tchau, tchau O que é isso? Tchau, tchau. O Ichigo tem um negócio que é equivalente ao do Black, que carrega... Já tem outro nome. Ah, envenenou o Trozo Seven. Ah, tem um quarto suspeito com alguém na frente. Caramba, eles estão chocando de atacar para derrubar um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Ichigo aumentou os níveis. E olha só, se não é o cara que a gente deixou fugir. Então, você está aqui, membro do Zeus. Vocês fizeram um longo caminho, mas sua sorte acabou. Você não tem chance contra os meus poderes melhorados. Lilian está além dessa porta. Você terá que me derrotar se quiser salvá-lo. Pronto, aí na batalha contra o Chefão eu uso os especiais. O problema é que eu não tenho muito especial. Uh, Flash Kick. Tiro normal. Fighter Evolve Kick. Super Flash Kick. Ah, gasta muita coisa e não é um golpe de ataque munilente. Então, é que tal... O fato é que o... Como é que fala? O que fala é... Golpes normais quase não arrancou nada do... Golpes normais quase não arrancou nada do... O ataque do Traceven é o mais fraco, mas o especial dele é o que arranca mais. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Aumentaram a nível, espero que você ajude um pouco. Tchau. 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 Realmente dá vontade de usar o especial para acabar com a luta logo. Mas como a gente não tem como regenerar o especial... Ah, veneno não. Tchau. Tchau. Abenenado! Eu recebi um equipamento, mas a gente não pode trocar o equipamento... Ah, ele pode, olha só... Opa, vai aumentar bastante o ataque dele... Vamos ver quanto que ele arranca agora... Aumentou 100 de ataque... Aumentou 1. Aumentou 100 de ataque pretendentes, que aquece que aquece que for o preço, Faça pressão... Aumento 100 de ataque... Aumentou 2. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mas ele perdeu só 7 minutos só de... tentando andar aqui com essa mão de luta. A música lembra bastante mesmo os tocusados antigos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O Guilherme ainda aumentou de nível Doutor Shinigami É Zeus, Coronel Zola deve ter falhado É um dos líderes da Shocker Tô bem Desculpe o Kotaro, eu fui muito descuidado O que você já pode fazer com ele, Doutor Shinigami? Oh, isso eu iria lhe dizer Por agora ele vai se juntar aos outros reféns E não se mexa Não tenho nenhuma ideia engraçada Se se preocupar com a vida dele Tô bem Droga, ele bloqueou a entrada O que podemos fazer? Sei lá, mas não Nada por aqui Flash Kick Olha, meio que regenerou os... Pontos de técnica Só que eu... Como é que fala? O que é que está o Flash Kick? O que é que acha que dá? O um� Tchau, tchau. 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 Tchau.